Agora vamos falar direto com nossa repórter Georgina Mainá, que está em um rancho no município de Irecê. Georgina, o que é isso aí ao seu lado? É, Valber, olha só, essa aqui é uma prensa antiga, não é mais usada, serve apenas para embelezar aqui o ambiente, a decoração aqui do rancho, porque os agricultores dessa região usam tecnologias cada vez mais modernas. E um outro detalhe que chama a atenção por aqui é a persistência de muitos produtores rurais. Nesta região onde a Caatinga predomina, o risco de desertificação é extremo e os sinais de desmatamento impressionam, tem muita gente usando a tecnologia como aliada para criar uma nova era de produção. Foi nestes campos na cidade de Irecê que Rogério implantou há 19 anos a produção em estufas. usa a tecnologia de ponta para gerar 20 milhões de mudas por ano, principalmente de tomate e pimentão. A água é usada na medida certa e o respeito ao meio ambiente é a marca principal da iniciativa pioneira. A gente tem orgulho, sim. Hoje nós temos, principalmente, porque nós sabemos que, na importância deste projeto. Eu nunca tinha visto uma estufa na vida, eu não sabia nem o que era uma estufa. Eu acredito que essa região tem jeito, essa região vai ser uma região importante. Então, quando as pessoas deixarem de achar que é muito o que é importante, que é a quantidade grande, mas não é isso que é importante, não é você ganhar muito de uma vez, mas é sustentabilidade. Usar os recursos naturais de forma eficiente também é a base deste outro projeto agrícola na zona rural de Lapão. Sem energia elétrica nas redondezas, os produtores rurais familiares se uniram para instalar um sistema solar, produzir energia e ligar os equipamentos de irrigação. Graças a essa energia que deu dar natural para nós, sem custo nenhum, né? Fez tudo para nós, deu de graça para nós, não tem de aproveitar, né? Com a quantidade de sol que a gente tem na região, uma média de 9, 10 horas, é o tempo suficiente para que ele possa produzir. Sol intenso que banha o progresso. E não assusta os irmãos pecuaristas Sérgio e Sandro. Eles vivem no povoado de Caldeirão, em Uibaí. Com tecnologia, eles desenvolveram um negócio bem-sucedido de gado leiteiro. Em pleno período de seca, veja só como estão as vacas, gordas e saudáveis. De encher os olhos. Mas nem sempre foi assim. A mudança começou há 27 anos, quando o Sérgio tinha no rebanho oito vacas comuns, bem magrinhas. As oito vacas minhas, quando ele tirava muito, eram 16 litros, né? Quer dizer, a média é dois litros por vaca. Isso mesmo, ele trocou oito vacas por duas. Mas que conta é essa, seu Sérgio? Aí eu fui chamado de doido, né? De louco, porque como é que o cara tem oito vacas? A gente tem que criar a quantidade, não é a qualidade. Eu queria ir a leite, ir a qualidade, né? Você trocou oito vacas. Oito vacas por duas novilhas. As duas vacas eram especiais. Novilhas puras. Holandesas? Holandesas, né? Já melhorada. Quando eu comprei essas vacas, a primeira vaca novilha, ela apareceu e chegou a dar 15 litros. Então, o leite de uma, eu tirava em uma, tirava em oito, eu comecei a fazer tirar em uma. E hoje eu estou com um rebanho de 32 animais. Eu tenho vacas com 45 litros de leite, né? A média minha está 30, 30, 35 litros, né? Por vaca. Hoje ele tem dezenas de vacas de alta genética. E todo o processo de ordenha é mecanizado. Mas não foi fácil chegar até aqui. Sérgio passou as últimas três décadas fazendo cursos para aumentar as chances de sucesso. Quando eu plantei a palma no lugar melhor da roça, aí fui criticado. A palma se espalha por todas as áreas da fazenda. Nos últimos 34 anos, Sérgio e a família plantaram tanta palma que para circular por essa área aqui, é preciso desviar das plantas. São tantas que a impressão que a gente tem é de estar em uma floresta de palma. Um cenário cinematográfico. Leiturada, a palma vira a base da ração. E olha só que curioso. Na hora de comer, as vacas vão sozinhas para o coxo. Chegam a fazer fila na entrada. É que o momento da alimentação coincide com a hora da ordenha. É uma hora que o animal tem que ter tranquilidade para que ele produza leite. Os animais são alimentados nesse momento para que eles se relaxem e tenham produtividade máxima. Porque se tiver estresse, vai ter uma descarga de adrenalina. E a adrenalina é antagônica ao citocina que faz o leite descer. Então não pode ter barulho, não deve ter barulho. Para organizar a fila, Sandro chama os animais pelo nome. Tanto cuidado faz a diferença. Para você ter uma ideia, a produtividade média de uma vaca comum aqui na Bahia é de 3 kg de leite por dia. Essa aqui é a ágata, é a vaca mais antiga aqui da Fazenda Canavieira. Ela tem 7 anos, já gerou 6 crias e ela produz nada mais, nada menos do que 45 kg de leite por dia. É uma alta produtividade, uma beleza, né? E olha só o porte dela. E fica assim, tranquilinha aqui na hora da ordenha. A higiene também é rigorosa. O manejo adequado fez a propriedade conquistar há 12 anos o Certificado de Livre de Brucelose e Tuberculose, duas doenças frequentes nos bovinos. Essa certificação foi a primeira do norte e nordeste do país. Então produtores pequenos daqui, familiares, no interior, e estão dando show em produtividade e em qualidade. O leite produzido na Fazenda Canavieira é levado para este laticínio, que funciona no povoado Caldeirão e é mantido pela Associação de Produtores Rurais. Todo mundo traz o seu leite de produtos para cá, para a Associação de Laticínio. Isso aí é uma qualidade que todo mundo fala que a gente tem aqui no nosso produto. São agricultores orgulhosos do que fazem. A agricultura familiar hoje, eu acho que é a base do país. Tudo que tem hoje no mercado, em qualquer coisa, parte daqui da agricultura familiar. Todo mundo agora, né, esse povoado nosso dá uma renda por mês aqui absurda. De leite. A gente já conseguiu o selo agora na DAP, então já tem a entrada, para fazer o queijo, manteiga e o agulho. Vem mais produtos por aí. Mais produtos por aí. Vem mais produtos por aí.